Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, chegou a hora da gente receber ele, Vandica Silveira, economista e também nosso comentarista de política e economia. Seja sempre muito bem-vindo, Vandica, e boa semana. Bom dia, Paula, bom dia, Felipe, Maurílio e todos que nos assistem. Uma ótima semana para todos. Vandica, a gente trouxe mais cedo a notícia do Flávio Dino autorizando o governo a ampliar os gastos ali no combate a incêndio e acho que o ponto principal é a retirada dessas despesas da meta fiscal. A criatividade na contabilidade pública está voltando com força? Com força, pedalada e é o nome que tem que ser chamado. Como é que a gente pode ter verbas extras que não são contabilizadas no arcabouço fiscal? Se tem um arcabouço fiscal, ele tem que servir para alguma coisa. Desde que ele foi criado, eu tenho dito nesse canal que para funcionar ele precisa de dois pontos fundamentais, ser crível e ser execuível. Ele não é nem crível porque ele é estourado a cada momento por qualquer necessidade e ele não é execuível porque não dá para ser feito, porque ele depende apenas de um lado da equação, que é a receita e que vem se exaurindo. Vamos lá. Como é que um ministro da Suprema Corte que não conhece nada de economia, é totalmente incompetente nessa matéria, por uma canetada resolve que vai fazer com que gastos adicionais para combate de incêndios, que já deveriam existir, contas especializadas e focadas em contingências que o país deve incorrer, porque o inesperado acontece, nós temos o mesmo tipo de contabilidade criativa que aconteceu com o Rio Grande do Sul em função das enchentes. E em função do que mais? Dos precatórios. Quer dizer, tudo que não convém ao governo, existe esse colúio entre o executivo e o judiciário. Lula sai correndo para dar uma satisfação à população brasileira, que não cai mais nessa conversa fiada, e vem Dino, que é seu fiel escudeiro no Supremo, assim como outros, mas esse, acima de tudo, é um fiel escudeiro e que sempre dá a canetada na direção errada, da improbidade. Quer dizer, é errado, é inaceitável, é inconsistente e depõe contra a sustentabilidade das contas públicas brasileiras, mais uma canetada de uma pessoa que não tem capacidade e competência para tomar uma decisão como tal. É vergonhosa a condução da política econômica brasileira, quando nós deveríamos estarmos focados em redução de gastos e revisão de todos os gastos, principalmente aquilo que tem a ver com benefícios, aquilo que tem a ver com contas que são necessárias e obrigatórias, que tem muito espaço para redução disso, principalmente indexadores como salário mínimo, mesma coisa acontece com educação e com saúde. Muito desses valores que são necessários serem gastos não são necessários de fato, são gastos porque existe um empurrão constitucional, isso está na hora de ser visto, porque o país não pode continuar amarrado a gastos obrigatórios. O país precisa voltar a investir e o governo tem uma função em certos tipos de investimentos, não todos, mas em alguns. Então o que acaba acontecendo? Toda vez que precisamos de uma graninha extra, existe esse recurso último, que é o executivo corre para o judiciário para ganhar uma canetada. Inaceitável, vergonhoso.